Crianças que vivem em áreas verdes, elas têm um volume cerebral maior. Quando você está exposto ao verde, começam a secretar proteínas que são anti-inflamatórias. A atual pressão arterial cai, você mede isso. Quando você não tem exposição ao verde, você não tem a exposição a alguns antígenos que são normais. E com isso você muda a resposta, digamos, inflamatória para um tipo de resposta alérgica. Por isso que asma é mais frequente em cidades.